O que você precisa? O que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, Sama aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Watch Dogs. Quem é você? O cara que acabou de salvar o seu rabo. Eu posso fazer muito mais se você cooperar. O que são os tijolos? Olha, olha, você me tira daqui e eu te falo. Tudo bem, presta atenção. Vou matar o filho da puta desse bug. Não tem nada para explodir aqui, cara. Mas que fodido, cara. Vambora, cara, vambora. Tá cheio de galera aqui. Eu não quero morrer, cara. Tô chegando, calma. Eu não quero morrer, cara. Eu não quero morrer, cara. Eu não quero morrer, cara. Assim não vai dar. Calma, maluco. Isso não tá certo. Vou matar o filho da puta desse bug. Foda-se, você também. Pegue a arma, cara. Tá tudo pronto, Vier. Leva ele pra fábrica de tijolos que meus garotos vão matar ele. Eu sei que ele é seu amigo, mas isso é um teste. Depois de fizer o que eu mandei, tem uma recompensa. Ele vazou, cara? O Iraque mandou matar o Bad Dog. Eu preciso ir até lá e dar o rei com esses caras. Tinha duas opções aqui, galera. Ou salvar ele. Ou se ferrar, igual se ferrou. Aí ele fugir. Esses soldados não são nada para o Iraque. Mas um elo fraco não tem lugar em uma gangue. Já vi isso acontecer. Quando eles não conseguem carregar o próprio peso, eles são destruídos. Mas se o Bad Bug sobreviver, vai mostrar que ele tem o que é preciso. E o Iraque vai querer manter a reputação e vai aceitar o garoto. Exibi-lo. Vamos aumentar as nossas habilidades. De hacker. Tem um pê-chamadas. Deixa eu me carregar. Não sei se era minha boa, hein, cara. Pronto. Cadê a missão? Não apareceu ainda. Vai! Marga a missão já! Vem. Calma aí, a gente conversou no telefone. Na hora, o seu queridinho morreu e estava aqui choramingando. Disse que você entendeu tudo errado, que foi tudo armado, só sabe chorar, blá, blá, blá. Você... Se importa se eu meter umas balas no joelho dele? Sim, me importo. Ai, você é tão previsível. Eu nunca mais te faço um favor. Na verdade... Ah, você precisa de um favor. Tô armando uma emboscada. Preciso que me traga alguns explosivos. Pode fazer isso? Eu posso fazer qualquer coisa. A questão é se eu quero fazer. Ah... Ah, peraí, espera. Quer saber? Vai ser ótimo, né? Deixa eu falar com os caras e eu te encontro lá. Vamos lá, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Estamos chegando já. Tinha e eu'dão não vai lá. Pô, cara. Perdi o controle por causa de um maluco no caminho. Que proponso meu caminho. Não, não. Boa, boa. Ah, tá beautiful A gente chama Penetra, é? Ah, nossa. Achei que estivesse falando dos explosivos. Então eu diria que estava trazendo os meninos. Mas eu trouxe isso também. Agora eu preciso de ajuda. Eu esperava que você pudesse envolver esses caras em um tipo de tiroteio entre gangues. Eu tenho algumas pendências que eu preciso resolver e... Você sabe, você me devem os favores. Eu não te devo nada. Me dê os explosivos, algo que eu possa carregar. Ótimo. Esses sacos de pancadas são que sobraram do trabalho gabonese. Você não acreditaria como eles acharam que me pegariam. Eu estava dirigindo com esse carro gigante, vindo direto dos anos 70, quando um acidente automobilístico ainda era chamado de batida de carro. Vamos lá. É, então. Os gênios acharam que conseguiriam me jogar pra fora da pista com um treco de plástico todo eco-friendly. Mas o que ele fez foi um barulho esquisito. E depois saiu voando. Toma, segura isso. Ótimo. Obrigado. Eu trouxe isso pra você. É uma bomba adesiva. Viu? Ela gruda. Legal, né? Então esses dois idiotas estavam sentados no carro todos fodidos, gemendo e chorando, e eu não sabia se gritava com eles ou ria. Então eu resolvi pegar logo a minha .45 e dei uns tiros nas caras que eu fiz deles. Então é o que eu trouxe. Pode... pode dar um jeito pra mim? Eu não. Poderíamos fazer isso. Fazer isso. É, é como... como uma rodada de treino. O que acham? Rodada de treino? Perfeito. Adoro isso. Eu não preciso treinar. Não, deixa eu tentar esclarecer as coisas pra mim. George! Merda. Merda mesmo, cara. Agora... Euzusto. Não. 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 Que senhora, what the fuck, cara? Último jeito de ser preso, imbecil. Ah. Está abandonado. Eles devem deixar as câmeras ligadas. Encontra as chamas de segurança. Vamos ver. Vamos subir para ver se tem por aqui. Vamos subir pra ver se tem por aqui. Vamos subir pra cá. Vamos subir de um pouco. Ficora... Olha... Vamos subir a pingaço. Vamos subir. Seja igual que a pingaço nos vamos subir. Vamos lá. É no carro. Marcas de pneu. Alguém estaciona aqui com frequência. Cadê o C4? C4, cara. C4, cara. Mais marcas de pneu. Os carros entram dos dois lados. Ainda tem tempo. Acabou. Será que deu certo aqui, cara? Acabou. 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 Não 사�ôni. Ele ainda está aqui em algum lugar. Encontrem ele. Estão me pegando aqui. Não, não, cara. Vamos precisar de ajuda, cara. Beleza, Fê. Eu te cubro. Voltamos, mané. Estão me pegando. Estão me pegando. Estão me pegando. Ei, quem ainda está de pé? Alguém? Anda, cara. Ele está fugindo. Ele vai contar para o Iraque. E o Bad Bug será um homem morto. É, sem carro também é tosco, hein, velho? Puta merda, velho. Puta merda, puta merda. Colocar uma moto aí. Já era, velho. O cara já está na ponta, velho. O cara já está na ponta. O cara já está na ponta, velho. Seus amigos não podem atender agora. Estão mortos. Que porra. Que porra. Ei, quem ainda está de pé? Alguém? Anda, cara. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Ele vai contar para o Iraque. E o Bad Bug será um homem morto. Ele vai contar para o Iraque. Agora, pausa aqui. Ah, tinha um carro aqui. Tinha um carro aqui. metaph Flint. Fala presidencial. Beleestial Options. Acha que ela é clientela. Ela é deceputada. Ela é querido. Traime uma grupo de at representedas pantalóns. Essas perseguições estão ficando chatas em cara Sério, repetitivo pra caramba Terminou a missão, o cara foge, tem que correr atrás Abre a porta, cara Que maluco, abre a porta, entra no carro Tô fazendo meio da estrada, maluco É ou não é, galera? Não tá ficando chato? Repetitivo Ah, mata o cara, pula pra cá, pula pra lá Ah, corre atrás do fugitivo As missões estão legais, cada uma tem novidade e tal Mas, pô, perseguição o tempo todo é intenso, hein, cara Perseguição o tempo todo é tenso O que foi? Esse carro é bom, hein, velho Michio, Michio, Michio bicho Saiu da frente, saiu da frente Ninguém sai, cara, ninguém quer saber Michio, Michio Acabei de conseguir a reputação que Bad Bug sempre quis Agora, eu só preciso assustá-lo Um pouco de extorsão irá convencê-lo a me ajudar Posso doar, mas também posso tomar de volta Onde eles estão? Onde eles estão? Alô? Por que desligou na minha cara? Porra, cara! Quem é você? Só mais um jogador Eu tenho um trabalho para você Não tenho trabalho para o Tyrone Mas para o Bad Bug Manterei o contato Por que? O que é isso, cara? Anda, cara! Reminou? Tem alguém atrás de mim Estão... estão todos mortos Você... você tem que me tirar daqui Não seja idiota, cara Isso é babaquice Vi um fantasma? Não, 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 espera Merda Não, 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 para Não se preocupe com o Iraque, se preocupe comigo Não, e pelo visto o clube não confia mais O que? O que você quer? Você será meus olhos e ouvidos em Rothfrey Não! Não sem essa, cara O Iraque me mata É, e o que ele vai fazer depois que mandar tudo que eu tenho pra ele? Quer ver mais? Não! Apaga... apaga essa parada, por favor! É bom você ser bonzinho Para eu ser também Eu entro em contato Não, e pelo visto o clube não... Eee... Penetra concluída Dois pontos só, cara Você tá de sacanagem, hein? É isso aí, galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo Se inscrever no canal se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir minha página no Facebook Barra SiriusanBR E me seguir no Twitter Arroba SiriusanBR A gente se vê na próxima Valeu! Falou! Abraço do Siriusan!